As pessoas pensam que remakes ou releituras são coisas novas, não são. Pois como qualquer história respondem em verdade a um momento político em que são contadas. Isso vale para os mitos também. Por exemplo, o mito de Orfeu, século VI antes da Era Comum, não se dedicava à discussão do Servo da Lealdade, que teve esposa quase violentada por seu amigo Aristeu. Aqui está o ponto. À medida que o poder ateniense foi procurando hegemonia, provavelmente com a Liga de Delos, 476 a 404 antes da Era Comum, a mitologia tendia a dar mais destaque à figura dele, que representava melhor os ideais de pensamento atenienses. Mas o mito originalmente se dedicava a falar de Aristeu, o apicultor, segundo Mircea Eliade, 1907-1986. Sim, Aristeu era o foco da discussão, pois sua profissão representava algo que os gregos almejavam, uma sociedade perfeitamente ordenada, coisa que eles enxergavam nas abelhas. Sombreonauta apresenta... Aristeu vs Spider Jerusalém. Opinião 2024 Carcaças para o Feminismo Liberal Debbie Creeper Filme 2024 Antes de continuar, agradeço se puder compartilhar, curtir e se inscrever no canal deste podcast. Após ele ser responsável pela morte de Eurídice, o apicultor tem todas as suas colmeias destruídas e suas abeias mortas pelas ninfas, irmãs da vítima. Para expurgar seu crime, ele sacrificou quatro touros e quatro vacas em quatro altares, construídos por ele, deixando as carcaças no bosque e assim agradar as limpas. Resultado, das carcaças surgem favos de mel. Abelhas, como já disse, são entes de massacres divinos. Aqui está o que me chama a atenção. Na verdade, o nome desse filme deveria ter sido traduzido, mas não foi. Desconfio porque os tradutores não entendem nada de mitologia, embora estejam trabalhando em favor dela. Nessa produção, é refeito o mito de Aristeu na figura de seu protagonista, Adam Clay, Jason Stanton. Nele, temos uma agência secreta ou arcana império. Segredos de Estado. Na concepção dada por Norberto Bobbio, 1909-2004, chamada literalmente de apicultores, os quais estão acima de todas as outras agências reguladoras e de justiça estadunidenses. Em verdade, uma espécie de AE, aparato repressivo do Estado. Diferente dos AE, aparelhos ideológicos do Estado, de que falei no programa anterior, Clay é um apicultor, agora aposentado de seu serviço. No entanto, uma de suas vizinhas, Eloise Parker, Felicia Rachad, sofre um golpe pela internet, perde tudo e vem a se suicidar. Quem deu o golpe é Derek Dunford, Josie Hudson, um milionário que é intocável, pois é filho da presidente Adam Ford, Gemma Redgrave. Clay então deixa várias carcaças para vingar a morte de Eloise Parker? Não, ele quer eliminar todos os que tiveram envolvidos do escalão mais baixo até o mais alto. Todos os envolvidos porque, segundo o filme, uma rainha que produz um filho defeituoso deve ser eliminada para o bem da colmeia. Mesmo uma nova apicultora é assassinada por Clay, por ela não cumprir o objetivo de sua organização. Aqui, o terror da história do tempo linear pressuposto por Eliade é apresentado. Assim, o filme inteiro apresenta que se a liderança feminina produzir gente mais fraca, e é isso que Nego tem falado, o tempo todo a geração Z, ela será devidamente exterminada. Diga a cara espectador, você tem reclamado muito de seus filhos? Siga para a parte 4, final, Renegando o Mouro, Turma da Mônica Jovem, Reflexos do Medo, filme 2024. Se você apreciou, compartilhe nas suas redes sociais. Dê um curtir, se você estiver no Facebook. Dê 50 palminhas, se você estiver no Medium. E dê, finalmente, um curtir e um compartilhar, se estiver no Facebook. Ou, se estiver no WhatsApp, envie para seus amigos. Se estiver no TikTok, compartilhe também e divulgue. Se estiver no YouTube, se inscreva em nosso canal. Até mais! Até a próxima! Obrigado!